Olá pessoal, meu nome é Mauro Trajano, nós vamos falar hoje do vídeo número 8, detalhes a respeito da instalação do nosso inversor da Danfoss, ok? Nós vamos dar continuidade ao vídeo número 7, só que agora nós vamos dar um mergulho nos detalhes sobre a instalação. Então, deixa eu só me posicionar aqui que fica melhor. Veja só, aqui você tem uma das partes da alimentação do nosso inversor de frequência, aqui temos a nossa borneira de entradas, onde vão ficar as entradas digitais, as saídas digitais. As saídas, as entradas analógicas, as saídas analógicas. Isso eu estou me reportando a parte física, como se eu tivesse aqui realmente o inversor fisicamente falando. Tem um bloquinho aqui do lado, que vai ser justamente a nossa comunicação em rede, onde você vai ter o padrão RS485, o comum, o mais e o menos da comunicação RS485. Esse outro bloco, um pouquinho mais abaixo, é onde nós vamos entrar com a nossa alimentação do inversor. Repara que esse inversor de frequência, ele pode ser alimentado tanto com um sistema trifásico, onde você vai utilizar o RST, como também pode ser alimentado com um sistema bifásico, e ele criar internamente as três saídas para a alimentação do motor. Então aqui, atrás do bloco do inversor, se você observar, nós vamos ter as saídas UVW, que vai seguir para a alimentação do motor. Então o nosso motor, no nosso caso aqui, ele vai estar ligado em delta, e nós vamos sair com UVW para ligar nas pontas do nosso delta. Temos aqui do lado direito, do lado esquerdo do quadro, mas do lado direito do inversor, um relézinho que vai representar aqui uma saída. Essa saída é uma saída física, a relé, um relé que tem um comum, um NF e um NA, ele pode sinalizar uma situação de alarme, por exemplo, acionar uma lâmpada, ligar uma sirene na sala de controle, para o operador ter ciência de que está acontecendo algum tipo de erro. Então é uma saída muito importante, é uma saída física, a relé, contato seco de relé, que está presente aqui na parte de baixo do nosso inversor. Depois eu vou mostrar isso fisicamente falando, no próprio inversor. E, enfim, basicamente, agora só falta detalhar a nossa borneira. Aqui temos as chaves de entrada, repara que nesse ponto 12, você tem 24 volts, que é a tensão de alimentação do nosso quadro de chaves. Então, aqui a gente vai aproveitar os 24 volts do próprio inversor de frequência, para fazer essa alimentação do nosso quadro de chaves. E aqui nós vamos ter as chaves, no caso nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco chaves de entrada, e essas chaves vão alimentar as nossas entradas, 18, 19, 27, 29, 33. Cada uma dessas entradas vai representar algum tipo de situação. Por exemplo, aqui eu posso usar uma das chaves para ligar o inversor, a outra chave para fazer com que o inversor tenha, faça a mudança do sentido de rotação do motor. Uma outra chave, por exemplo, pode dar um reset no sistema de alarme. Enfim, aí depois você vai utilizar cada uma dessas chaves para fazer as funções que você definir, que você determinar, e nós vamos depois detalhar melhor a forma de parametrização dessas entradas. Nós temos também uma saída aqui, 4 a 20 miliamperes. Essa saída é importantíssima, porque o motor tem um range de velocidade que vai estar atrelado à frequência e ao número de polos. Então, a quantidade de rotações por minuto, ela é a função da frequência em que você optou, vamos supor que você tenha optado por uma frequência de 60 Hz, e o número de polos. Aí você vai definir aí a tua quantidade, a tua rotação por minuto. E essa saída, 4 a 20 aqui, vai te dar justamente o valor dessa velocidade em 4 a 20 miliamperes. Se eu estiver na metade do range, exatamente na metade, eu vou ter 12 miliamperes. Se eu estiver exatamente no iniciozinho do range, eu vou estar em 4 miliamperes. Se eu estiver no final da velocidade, ele está no máximo possível de velocidade, aí eu vou ter os 20 miliamperes. Mas isso aí, eu vou calcular o percentual, você pode ter ideia do percentual e tal, para saber exatamente qual a velocidade em que ele se encontra. Nós temos também uma entrada analógica de 4 a 20 miliamperes, em que você pode utilizar para impor um determinado tipo de velocidade, em função do valor percentual da sua entrada. E temos uma outra alternativa aqui, que é o potenciômetro. Então, os pontos 50, 53 e 55, é onde você vai ligar o potenciômetro. Repara que o ponto 50, você vai ter 10 volts, 10 volts para alimentação. O ponto 55 vai ser a nossa referência analógica. Nós temos duas referências de tensão, que são separadas. A referência de tensão do sinal analógico é o ponto 55. Ela é totalmente separada da referência das tensões utilizadas para as entradas digitais. Aqui no caso, é o 20. Então, são dois pontos independentes. Isso aí, o pessoal acaba errando muito, trocando na hora de fazer a instalação. Tem que lembrar sempre que o 55 é para a entrada analógica e que o 20 é para a entrada digital. E o cursor do potenciômetro vai estar ligado ao 53, no ponto 53, que é uma outra opção de entrada analógica. Que está configurada, você tem que configurá-la para, no caso, 0 a 10 volts, que vai ser o padrão mais utilizado para o uso do potenciômetro. Então, basicamente, com relação a essa borneira, nós temos entradas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas. Quer dizer, uma saída analógica, você pode, inclusive, sincronizar dois motores com a mesma velocidade. Se você utilizar essa saída analógica e colocar na entrada analógica de um outro inversor. Então, você tem como casar essas velocidades aí, utilizando esse link, né, por entrada e saída analógica. Basicamente, gente, então, é isso que eu tenho para falar para vocês com relação a essa borneira. Nós vamos detalhar mais, né, até usando o próprio inversor e mostrando o motor. E vai ficar um pouquinho melhor no próximo, a gente vai detalhar um pouquinho mais essa aula ainda. Aguardem, por favor. Então, vamos falar agora do nosso inversor da Danfoss, né. É fisicamente, mostrando ele fisicamente. Aqui nós temos a nossa entrada de alimentação, é por baixo. Repara que aqui, ó, podemos optar por alimentar ele por sistema trifásico, bifásico ou monofásico, né. Trabalhando aqui com L1, L2 e L3. Repara que o L3, você pode usar como neutro. Não poderia fazer, por exemplo, uma alimentação monofásica entre L1 e L3. E se usar os três terminais, você pode trabalhar com o relé 1, L2 e L3 com a entrada trifásica. Aqui do ladinho, já tem a saída do relé. É uma saída digital. Esse relézinho, 1, 2 e 3, você tem o comum, normal aberto e normal fechado para fazer qualquer acionamento de uma lâmpada, uma sirene de alarme. E aqui nós temos o ponto de aterramento. Então, aqui você vai fazer o aterramento do teu inversor. É a ventoinha que vai fazer, que vai refrigerar os transistores de saída. A saída de alimentação do motor, a UVW, seriam as três fases do motor trifásico, de indução trifásica. Voltando aqui, agora, você já pode ver aqui, por exemplo, o ponto de terra. Essas três aqui, esses três pontos seriam, no caso, a saída em rede, RS-485. Então, nós vamos para as entradas e saídas do inversor. No caso, o 12, você vai ter aí a tua alimentação de 24 volts. A partir do 12, você tem 18, 19, 20, 27, 29 e 33. Que são as entradas. Você vai colocar as chaves das entradas digitais. A partir daí, da 33, você tem uma saída analógica na 42. Na 50, nós vamos ter os nossos 10 volts para o potenciômetro. O 53, já vai ser a entrada analógica do potenciômetro, o cursor do potenciômetro, do meio, do ponto do meio do potenciômetro. E o 55, vai ser a nossa referência de tensão para a analógica. A nossa terra está aqui. Referência de tensão analógica. E você vai ter ali também o ponto 60. O gordo 60, ele é uma saída analógica. Uma saída analógica. Deixa eu ver se é a saída ou se é a entrada. O gordo 60. É uma entrada. Mais uma entrada analógica. Então, na verdade, você tem duas entradas analógicas. Tem a entrada do 53, que é a do potenciômetro. E tem a entrada 60, que pode ser um padrão 4 a 20, que você queira utilizar para fazer um controle de velocidade do motor. Repare, então, que nós temos saída analógica. Duas entradas analógicas. Tem entradas digitais. A referência da entrada digital. Das entradas digitais. É independente da referência da entrada analógica. Então, essas são as particularidades aqui da sua instalação. Olhando mais um pouco para o frontal dele. Repara, para ligar, é o hand-on. Para desligar, é o off reset. Para passar de local para remoto, é o auto-on. Esses três aqui são os três LEDs de sinalização. Está ligado, aviso e alarme. Essas duas teclas para navegação no menu. Tecla OK de confirmação. Tecla Back para retorno. Escolha do menu, se é estado, se é quick menu, se é menu mãe. Então, aqui a gente consegue varrer todas as possibilidades. Esse painelzinho frontal aqui, ele pode ser retirado. Ele pode ser facilmente retirado e recolocado. Dependendo até para você poder fazer a instalação aqui, apertar esses parafusos da borneira e tal. Às vezes é mais fácil fazer sem esse painelzinho. Então, nós vamos recolocar o painel. Aqui vai recolocado. E pronto. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês com relação à parte física do nosso inversor de frequência. Repara que aqui temos um grande dissipador, calor, os transistores de saída. Ele é bem pequeno, bem compacto. E agora, então, a gente vai colocar ele no painel de novo. Vamos fazer as ligações aqui, necessárias. E por enquanto, a gente vai finalizar essa parte do vídeo por aqui. E aí E aí E aí Tchau.